apaga essa perna ai pode apagar ai 1,2,3,4,5,6,3 Hey galera, beleza? Aqui é a Margarida começando mais um vídeo aqui no canal e hoje galera, eu irei falar que coisa pode ser muito importante importante não é tipo uma revelação que eu vou contar pra ele que eu vou revelar eu criei uma conta no instagram fake sabe? eu criei tipo uma conta dizendo que a conta era bem famosa, mas aí ela, essa conta aí eu não postava mais nada, eu postava várias coisas, tipo foto dele e tudo, eu mandei até mensagem por essa conta pra ele dizendo que eu sou bem famoso e tal, 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 tinha umas câmeras bem topa, nós que dava junto e ia pagar ele, então, hoje ele vai descobrir tudo, bora ver qual é a reação dele com ele descobri toda essa colagem que eu fiz com ele, então, só vou, eu tô aqui na casa do meu pai, aqui ó, gente viu, quero a casa pra mostrar pra vocês, se você não viu o vídeo da casa que eu mostro pra vocês aqui, entre no meu perfil e do youtube ali e assiste o vídeo, depois desse né claro, então, eu estou aqui, vou explorar um pouquinho e vou lá, cadê, sabe o cadê, ele tá ali, então, é isso aí, mais tarde, vai, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da educação pra você não perder nenhum vídeo, no mouse 300 se inscreve galera, compartilha pra toda a galera aí, meu canal tá crescendo aí até, de pouquinho em pouquinho, mas, com fé em Deus, pode crescer mais ainda, então, vamos lá, e aí galera, o Adriano já está aqui, tá com café, se lembra, aqui é o estúdio que eu tava gravando aqui, que eu falei agora, esse que é o meu estúdio agora, sabia? tá vendo? é, tu tá vendo? tá vendo esse nome? aham, pra quem tu votou agora, ele votou aqui o nome dele aqui ó, aí agora a revelação que eu contava pra ele, já te falei, ah não, ah não, ah não, é melhor tem várias revelações tem várias revelações de quem tu? eu tenho conta um ah? conta um e tu disse que no podcast tu ia mentir então né, se tivesse postado, o podcast, eu já tava gravando o podcast mais grande, mas não deu certo aí, porque toda vez eu não sei porque não deu certo lá, o vídeo falhou, sei o que, sei o que, sei o que que ficou deixa a gente tá me filmando, porque não tá cara quando tu tiver falando, não tô cara e tu não tá, e eu, 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 eu tô com medo mas vai, vai, mas, ah, tu guardou o pão ah, então galera, eu vou revelar agora por uma coisa falha aqui, a gente tá caralhando essa revelação aqui é coisa demais ela, é a coisa que eu vou cuidar agora aqui ó, é da Havaí, então, a revelação é, 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 cheioi de novo, e cá ei, Adrien, tu sabe que tinha umas coisas aí, tem ... ou tu desconfio deса de coisa de haga eu nao Eu desconfiava de você também, mas... De que? Essa outra namorada, tu acha? Eu acho. Tu já descobriu no Instagram, né? Direto no Instagram, né? Uma coisa, uma coisa, uma coisa... Uma coisa... Ele tá de Havaiano e eu aí, ó. Tudo de Havaiano. É com ele. Não, não. Você já não põe, hein? Aonde? Não esquece, mas é, ó. Então, galera, ou já... Vou colocar aqui, ó, pra fazer... Olha, mas aí... É mesmo, como aqui em casa, né? Então, galera, tu não sai do... Uma conta fake no Instagram, não quer ver, não? Se isso é aquela questão de criouro. Não sei se é essa, se isso é essa. Puxa, que eu rio pra ver. Não, 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 não. Ei! Ué, tu nunca ouviu uma conta fake? Não se lembro, não? E tu sabe quem é essa? Uma conta... Tu, tu se lembra da conta fake? Não, eu não. Que tu nunca descobriu? Hehehehehehe Tu nunca, tu nunca descobriu uma conta aí que... Uma sala? Não, que nunca. Os pessoal nunca manchava o rosto. A conta, uma conta... Não sei se é a conta sala. Uma conta aí, é tipo... Que é a gente que tu quer outra vez. Hehehehe 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 Como é que tu descobri? Hehehehe Hehehehe Ele não vai estar no rosto é... Eu sou tela verde. Hehehehe 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 Ele pensou... Ele pensou sempre que ele ia tela verde. E eu falava que... Go Pro e tudo. Falava até pro Felipe dos caras. Hehehehe Eu fiquei... Vem agora que liguei lá na casa. Hehehehe Não, que do Polossi ó... Oi, eu sou tela verde. Aí o Felipe... O Felipe tem sorriso também. Eu fico... Eu tava de ver como é porque... Eu não sabia que era eu. Mas... Até tu liga pra mim aí que matou. Hehehehe 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 E eu postava foto do Mateus. Do... Um bocado de pessoal. Rapaz... E o pessoal gostava. Tava verde, ó. Mas ainda bem que o pessoal gostava. Não... 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 Eu tô gravando o vídeo. Não liguei o vídeo pra ver. Quer ver que não é? Oxe... Não é... É... Não dá coisa... Mas é que eu não tô ligando não, né, tio? Hehehehe 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 O que? Enfim... Hehehehe Hehehehe A parede só perde aí. Hehehehe Pode apagar. É... É mas... Agora... Depois de anos que a gente foi descobrir... Apaga. Depois de anos, galera. Depois de anos que tu foi descobrir, ó. Não é tu, não. Tu não deu uma parede tão mesmo. Não, não é. Eu não sei porque. É porque eu tô gravando. É por isso. Depois... Não, só deixa eu parar aqui pra tu ver. Depois de anos, depois de anos. Só parar aqui, pão. Depois de... Depois de... Não... Não! 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 Ei! Depois de muito tempo, a gente descobri que eu só gravava verde, galera. Aqui, ó. É a revelação do ano. Foi a revelação do ano. Que eu já... Eu já... Eu era pra falar no 2022, né? Porque aí... Tu não quis gravar todas lá na era... Não sei onde é que tu tava. Então, coisa aí. Agora que nós chegamos em 2023 ainda. É... 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 É isso, galera. Eu vou tomar mais um voto pra você conseguir evitar outro personagem. É só tomar mais um voto. Depois... Depois desse vídeo que já vem um desafio. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Até o próximo... É... Eu vou achinar... Eu vou achinar... Por quê? Não vai ter mais tempo. Por quê? Não vai ter mais tempo. Grava, né? É? E o quê? Ah, tá aceitou. Poxa. Ah, é, ó. Ah, ele não gravou ali. Já não. Gente, não adianta lá, então. Mas eu mostro. Aí, ó. Boa, é verdade. Ah, é verdade, é verdade. Não, eu já mostro aqui, ó. Ó, mas é verdade, ó. Ele que é o tela verde, esse filho de uma eco. Já descobri já, ó. Eita. Agora está... Mas tem revanche. Com consciência. Hã? Revanche de quê? Revanche de quê? Pois é. É. Pois é. Aham. Agora eu vou começar no meu canal trollagem. Vou começar... Ah, não. Eu vou até apagar agora se for pro meu canal aqui. Vai ter. Agora já era. Eu vou voltar com tudo. É.